Pedi um beijo a ela 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 Ela me bate, me xinga, me ama Faz drama na cama e me deixa suado Assim já é demais Eu não posso ficar sem a meia Assim já é demais Eu não posso ficar sem a meia Ela me bate, me xinga, me ama Faz drama na cama e me deixa suado Pedi um beijo a ela Quando meu amor quer, ele vai a luta Faz uma permuta com a solidão Vira paixão, algo imprevisível E é preciso amar você, minha flor Quando meu amor quer, me deixa louco Invade aos poucos o meu coração Vira paixão, um amor proibido E é preciso para você, minha flor Nada é impossível de se controlar Nada é nada além que uma ilusão Já que só não danço com você Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou Quando meu amor quer, ele vai a luta Pago a permuta com a solidão Vira paixão, algo imprevisível E é preciso amar você, minha flor Quando meu amor quer, me deixa louco Invade aos poucos o meu coração Vira paixão, um amor proibido E é preciso parar você, minha flor Nada é impossível de se controlar Nada é nada além que uma ilusão Já que só não danço com você Vou te amar 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa paixão sufoca o cérebro Não abre mão desse mistério Que é a vontade louca De fazer amor Essa paixão sufoca o cérebro Não abre mão desse mistério Nem despreza a sensação Do auge do amor Música 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 Teu corpo mesmo sem saber Que dois é bom e você pode crer Que sem você Não sou eu nem ninguém Mesmo além Serás meu bem Não importa isso a mais ninguém Sinto a quem devo dar amor Me sinto perto da laje uma rara flor Mesmo além Serás meu bem Não importa isso a mais ninguém Sinto a quem devo dar amor Me sinto perto da laje uma rara flor Quero olhar no mar aberto E me libertar Nas tuas ondas pranchas Vou surfar Do ar em mar Naufragar de prazer Sem querer, sem querer Ferir teu corpo mesmo sem saber Que dois é bom e você pode crer Que sem você Não sou eu nem ninguém Mesmo além Serás meu bem Não importa isso a mais ninguém Sinto a quem devo dar amor Me sinto perto da laje uma rara flor Mesmo além Serás meu bem Não importa isso a mais ninguém Não importa isso a mais ninguém Sinto a quem devo dar amor Me sinto perto da laje uma rara flor Não importa isso a mais ninguém Sinto a quem devo dar amor Não importa isso a mais ninguém Sinto a quem devo dar amor Me sinto perto da laje uma rara flor Não importa isso a mais ninguém Sinto a quem devo dar amor Me sinto perto da laje uma rara flor Mesmo além Serás meu bem Não importa isso a mais ninguém Sinto a quem devo dar amor Me sinto perto da laje uma rara flor Me còn além só É uma mulher Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Nasci no outro planeta, sou poeira de pulcão Vivo só sonhando em me livrar da solidão Encaro no careta, diplomata e canastrão E tudo fica caro nas manhãs dessa nação Já não dá não Não dá mais não Já não dá não Não dá mais não Eu não sou de direita, nem canhoto meu irmão Vivo arquitetando o tipo para a inflação Escovo uma treta na sagita de uma mansão E tudo fica caro nas manhãs dessa nação Já não dá não Não dá mais não Já não dá não Não dá mais não Se acordo diferente alguém me espreita, meu irmão Eu perco a cabeça e acelero o coração Quem manda em minha vida é a pureza, é a razão Saber que algum dia alguém conserta essa nação Nasci no outro planeta, sou poeira de pulcão Vivo só sonhando em me livrar da solidão Encaro no careta, diplomata e canastrão E tudo fica caro nas manhãs dessa nação Já não dá não Não dá mais não Já não dá não Não dá mais não Não O mar, filho do sol, o sol, o filho do céu E o mel é fruto da flor que a gente cheira A beira do abismo, o cinismo caiu O anto do mal, o frio e a lua tão bela se acendeu pra mim O poder é o xalá, o prazer é bom de dar Você é tão gostosa, minha princesa Eu penso no imenso calor, apago a chama da dor Me torno seu segredo, beleza Aí eu viro a mesa, cê roda baiana e quer reclamar Te levo pra cama, cê acha bacana e vem me abraçar Aí eu viro a mesa, cê roda baiana e quer reclamar Te levo pra cama, cê acha bacana e vem me abraçar Eu saio, você quer chorar Eu chego, você quer ficar Você tá tão gostosa, minha princesa Eu penso no imenso calor, apago a chama da dor Me torno seu segredo, beleza Porque o mar é filho do sol O sol é filho do céu E o mel é fruto da flor que a gente cheira A beira do abismo, o cinismo caiu O anto do mal, o rio E a lua tão bela se acendeu pra mim Aí eu viro a mesa, cê roda baiana e quer reclamar Te levo pra cama, cê acha bacana e vem me abraçar Aí eu viro a mesa, cê roda baiana e quer reclamar Te levo pra cama, cê acha bacana e vem me abraçar Aí eu viro a mesa, a mesa Aí eu viro a mesa, a mesa Ibrava Ileviro Ibrava Me Ibrava 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 E Lamb Eu quero ver O sol nascer E respirar Quando você chegar Assim Ai, 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 ai 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 Eu vou ficar Até o amanhecer Esperando Como você Pra que? Ai, 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 ai 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 Ai, 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 ai Eu quero ser Pouro sol E explodir Como um paiol Assim Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Música Ai, 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 ai... TACOM DENGO TACOM DENGO TACOM DENGO TACOM DENGO As meninas da Bahia, Pernambu e Ceará São dengosas no dia, mas tem vergonha de dar As meninas de São Paulo, Porto Alegre e Paraná Diante de tanto frio, dão deus pra se esquentar Tá com dengo, tá com dengo, com dengo querendo dar Tá com dengo, tá com dengo, tanto com dengo de dar Tá com dengo, tá com dengo, com dengo querendo dar Tá com dengo, tá com dengo, tanto com dengo de dar De Sergipe a Alagoas, do Amazonas ao Pará As meninas dão à toa, é tempo de fazer mar Mas em Minas, terra boa, diz que é proibido dar E as meninas vão pro Rio e vão se cansar Música 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 Música